A diplomação do governador do Amazonas e do vice dele acontece hoje, às 5 da tarde, no Tribunal de Justiça do Estado. Em agosto, os eleitores do Amazonas voltaram às urnas para escolher os novos representantes porque o governador e o vice eleitos em 2014 foram caçados por compra de votos. Amazonino Mendes, do PDT, e o vice Bosco Saraiva, do PSDB, ganharam as eleições suplementares e serão diplomados nesta segunda-feira, às 5 da tarde, no Tribunal de Justiça do Estado. Esse procedimento está previsto no Código Eleitoral. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral atesta a vitória nas urnas, tornando-os aptos a tomar posse. A solenidade será conduzida pelo presidente do TRE, desembargador Iedo Simões.